Chegamos no meio do mundo e estamos na linha do Equador de carro com a Wanderlust. Mesinha, cadeirinha, aguinha, eu acho que deveria se tornar padrão isso. A cachoeira tá logo aqui do lado, ó. É enorme! E aí, trabalhadores! Estamos aqui na Serra do Tepequém, em Roraima. Quem acompanha aí os últimos vídeos viu que nós já estamos aqui no extremo norte do Brasil conhecendo o que Roraima tem pra oferecer. Ontem a gente chegou aqui e curtiu uma cachoeira delícia. E hoje a ideia era subir o platô, que é um pico super legal aqui, e ir pra mais cachoeiras também. Porém, o clima, né? A natureza tinha outros planos. Está chovendo bastante. Eu vou abrir aqui. Olha esse clima! Esse clima lindo, minha gente! Agradável pra fazer trilha, só que não. E o mais legal é que tá um friozinho, e a gente tá até curtindo o friozinho, porque pra quem tava em Manaus, Cuiabá, Aque, Rondô, enfim... Várias cidades e estados quentes que a gente passou nos últimos tempos, um friozinho é até bem vindo, porém, pra fazer trilha não rola. A gente ainda vai tentar conhecer cachoeiras aqui na Serra do Tepequém, mas a gente abortou a trilha do platô. Mas a gente acredita que já valeu a pena ter vindo pra cá, porque o lugar é lindo com chuva ou com sol. Eu até botei camiseta, ó. Tá frio mesmo. Estamos indo em direção à Cachoeira do Barata, e naquela mesma direção tem outros atrativos. A gente ia seguir rumo à Cachoeira do Barata, só que quando a gente tava na estrada, um moço parou a gente pra perguntar se tinha mais pessoas aqui, que ele ia falar pra descer, porque tem uma descidona, e aí a gente não ia conseguir voltar. Então nós paramos aqui, o Renan tá ali buscando as nossas capas de chuva, que estão aqui na traseira da van, e a gente vai a pé pra dar uma olhada, ver se a gente consegue subir de volta, que senão vai ter que miar o rolê. Esse monte de coisa, menino. Capas de chuva. Então vamos colocar a capa de chuva pra não se molhar, e ver se essa aventura de hoje vai rolar, ou se esse clima vai miar mesmo, e não vai dar pra conhecer nada. Averiguamos a situação, e ó, de fato tem uma ladeira aqui, no entanto, o solo daqui tem muita pedra, é muito cascalho, então não é lama, eu acho que vai dar tração. Então assim, a gente decidiu que a gente vai arriscar, porque a gente acha que sobe, agora tem certeza, certeza? Só testando. Só testando. Então vamos lá. Importante dizer que a gente agora vai só descer mesmo, viu, a subida, pra saber se vai rolar de subir, é na volta. Ah, tá descendo de boa. Tá descendo de boa. Ah, vai rolar, vai rolar. Gente, vai dar bom, apesar do clima, vai dar certo. É, tinha algumas subidas e descidas, mas conseguimos chegar, deixamos a Vanderlunche estacionada ali, e vamos seguir para a cachoeira do Barata, que fica ali atrás, ó. Ali tem uma plaquinha escrito escada, acredito que seja naquela direção. Ah, olha como que é a escada. Acho que é pra lá, estamos ouvindo barulho de cachoeira naquele sentido. E impressionados, como aqui na Serra do Tepequém, as cachoeiras não pagam pra entrar, e tem estrutura pra você chegar até lá. Melhor do que muita cachoeira paga, que a gente já viu por aí. E enquanto a gente desce essa escada, a chuva vai engrossando. Era só uma garoa, agora tá virando chuva de verdade. Gente, o perrengue da chuva parte, é muito fácil de acessar a cachoeira, bem pertinho. Olha que cenário louco, essas raízes no chão, tem uma plaquinha ali falando de camping. Será que a galera acampa por aqui? Acho que sim, é. Aqui, acho que é permitido acampar por aqui, mas o legal aqui que eu achei da cachoeira é, tem vários pontinhos pra tomar banho. Coisa que ontem a gente tava na Cachoeira do Paiva, que era bem mais forte a queda, achei mais bonita, mas não tinha tantos pocinhos que nem essa daqui. É, aqui não tem aquela queda enorme, no entanto, ó como que é. É legal, é mais uma corredeira do que cachoeira, né? Vamos ver ali mais pra frente, tem uma galera ali. A gente viu uma galera vindo lá do outro lado, aí queremos explorar, então o Renan resolveu passar aqui pelas pedras, que a gente não tá muito atento de se molhar hoje não. Vamos tentar... Só o banho de chuva já tá suficiente. Mas ó, tem muita gente mesmo passando aqui. E o Rê tá ali. É, legal que ele vai, né? E aí depois eu vou como. E agora? Desse outro lado, mais pra baixo tem um poço maior, que aí eu acho que dá pra nadar, e tem uma quedinha d'água. Mas olha que gostoso esse poço. Bora entrar na água lá? Vamos! Vamos entrar na água, sim. Já quase morri pra atravessar aqui, com essas pedras corregando, achando que eu ia cair. Agora deu vontade de entrar na água, porém não estou com roupa apropriada pra isso. Pra chegar até aquele poço lá embaixo, a gente tem que cruzar daquela margem ali, se segurando nesse cabo de aço, até de volta pra essa outra margem, continuar a trilhazinha, e descer. Mas como hoje a gente não tá muito afim de entrar na água, vamos voltar. Voltando agora da cachoeira, que a gente vai ver, ó. Varal cheio. Vamos ver se a Wanderlândia é guerreira, se vai subir na manha ou se vai ficar pra trás. Eita, as coisas batendo lá atrás. É, a vida de motorhome. Não, estrada de terra. Mas tá subindo. O tempo ainda continua instável, chovendo. Na verdade tá estável, não tá instável. Tá bem instável. Está bem instável na chuva. Está instabilidade de chuva. Verdade. Aí, ó, tirou de letra. Agora vamos pra um rolê diferente. Falaram que parece uma cidade fantasma. A gente estava naquela direção, agora a gente vai pra lá. Sentido Fazendinha do Saraiva. Mas não é lá. Deixamos a van parada ali, porque daquele lado e deste lado aqui, ó, é um puta lamaçal. Com certeza, se a gente tentar vir com o carro, vai atolar. Tá atolando até o chinelo aqui, ó. Então vamos andar pra descobrir onde que é essa tal cidade fantasma. Aqui do lado direito tem umas casas, mas aparentemente não tem ninguém. A gente tá indo atrás de umas ruínas. Mas tá meio difícil de encontrar. Vamos atravessar essa pontezinha? Não tem floragem não. Não? Ah, é ponte de ferro, Lays. Mano... É, acho que o carro não passaria por aqui, não. Tá tudo bem. É que dá medo que aqui embaixo não é água, tipo, funda. Se cair, você cai no chão mesmo. O problema não é se afogar, é quebrar as pernas. É. No final, eu encontrei uma pessoa ali nessa casa aqui atrás e viemos pro sentido errado. A gente entrou pra direita, na verdade, é pro lado esquerdo. De volta aqui na Wanderlust, vamos andar pra lá. Só cuidado aí pra não afundar o pé, hein, Lays. Quase ficou. Andamos, andamos e não deu em nada. A gente queria chegar nas ruínas, mas chegamos na entrada de alguma cachoeira aqui, mas tá fechado. E vamos voltar tudo até o Motorhome e tentar ver se a gente perdeu alguma placa. Só porque eu tava elogiando que tava super sinalizado as cachoeiras, as ruínas não estão tão fáceis assim de encontrar. Acho que tá fazendo Jusa é esse nome que eu falei, hein, de Cidade Fantasma. E volta os cães arrependidos, não era nem por um caminho nem pelo outro. A gente passou sem nem ver. As ruínas estão ali atrás. E isso aqui é o que sobrou da antiga vila do Cabo Sobral. Dizem que moravam mais de mil pessoas aqui e hoje em dia não mora nem em 20. A gente andou por aqui meio vazio mesmo, meio cidade fantasma. E a moça que explicou pra gente que a gente tava no lugar errado comentou que aqui são as ruínas de uma antiga prisão. É a única coisa que resta hoje porque o resto já foi explodido ou implodido, né? É, já foi tudo demonido. E essa vila aqui era uma vila de garimpeiros. como a gente comentou nos outros vídeos, Roraima, né? Ele cresceu muito, Boa Vista, vários municípios daqui por causa do garimpo. Com o Tepequim não foi diferente. Inclusive, várias das cachoeiras que tem aqui elas foram modificadas com o garimpo por causa de explosões e tal. Não são totalmente naturais a forma que elas são. E... Bom... Olha isso. É isso, gente. Essa é a cidade fantasma dos antigos garimpeiros. Vamos entrando aqui no meio do mato pra mostrar um pouco mais de detalhes pra vocês aqui, ó. Do que restou. Essa aqui é a antiga prisão. Hoje só tem uns entulhos aprisionados aqui, ó. Segundo batalhão, alguma coisa, não dá pra ler. É, essas ruínas não são lá grandes coisas, mas valeu a aventura de vir até aqui. Sim, valeu muito vir até a Serra do Tepequim, mesmo que esse clima é meio chatinho hoje. Valeu também. A gente conheceu ontem uma cachoeira, hoje mais uma. A gente sabe que tem muito mais coisa pra fazer, mas estamos com um tempo curto, então vamos voltar a Sentido Boa Vista pegar a estrada agora. E já se inscreve nesse canal, deixa o seu like e até a próxima, Trabalheiros! Até! Depois de 242 degraus, eu contei, então acho que tá certo esse número. Chegamos aqui no topo da torre de observação e de um lado a gente consegue ver a cidade e aí a gente vai andando do outro lado, minha gente, é um mar de floresta. E aí E aí